Vamos lá! Aula 3, produto de um escalar por um vetor. Na aula de hoje, vamos estudar a definição de produto de escalar por um vetor e discutir as suas principais propriedades. No curso de Geometria Analítica, escalar significa número real. Toda vez que dissermos um escalar, significa um número real. Consideramos um escalar α, representando com a letra α, um número real, e um vetor u, pertencente a v₃, o espaço de todos os vetores, o conjunto de todos os vetores. Então, a multiplicação do escalar α pelo vetor u é representada pelo símbolo αu e é um vetor em v₃. E esse vetor é definido da seguinte maneira. Se o α é o número real zero ou o vetor u é o vetor nulo, então, a multiplicação αu é igual a zero. Caso o α for diferente de zero e o u for diferente do vetor nulo, então, αu é tal que αu e u são paralelos, têm a mesma direção. Se o α for maior do que zero, αu e u têm o mesmo sentido, e se o α for menor do que zero, αu e u têm sentido contrário. Além disso, a norma do vetor αu é igual ao módulo do número real α vezes a norma do vetor u. Então, geometricamente, significa que multiplicar um vetor u por um número real, por um escalar α positivo, nós podemos aumentar o vetor u, mantemos o mesmo sentido, são vetores de mesma direção paralelo, mas se o α é maior do que zero, mantemos o sentido, e se o α é menor do que zero, invertemos o sentido. Se o α for maior do que zero, o sentido é preservado, e se o α for menor do que zero, invertemos o sentido do vetor. E a norma αu é igual ao módulo de α vezes u. Uma situação interessante ocorre quando o α é positivo, por exemplo, se ele for maior do que 1, o que acontece é que o vetor u está sendo expandido, estamos aumentando a norma devido a essa propriedade 3. e se o α é um número entre zero e 1, o que estamos fazendo é contraindo o vetor. Fica um vetor de mesma direção, mesmo sentido, no caso, o α positivo, porém, agora, alteramos a norma, contraímos a norma se o α for um número entre zero e um, e se o α for um número maior do que um, estamos expandindo esse vetor. Então, multiplicação escalar vetor, ela é 1 nula, se um dos dois forem nulos, se o α for um número real zero ou se o u for um vetor nulo, e caso os dois forem diferentes de zero, αu tem sempre a mesma direção de u, se α é positivo, αu e u têm o mesmo sentido, se o α é negativo, αu e u têm sentido contrário, e a norma de αu é igual ao módulo de α vezes u. Aqui, então, está a representação geométrica. A multiplicação escalar por um vetor satisfaz algumas propriedades, que são as seguintes. Para escalares α, β arbitrários e u, v, w vetores arbitrários, fazer a multiplicação do escalar α pela soma do vetor 1 mais v é igual a fazer αu mais αv. Uma espécie de propriedade distributiva, o escalar está distribuindo em relação à soma vetorial. Lembre que o resultado dessa operação, soma de vetores é uma soma de vetores, e o resultado da multiplicação escalar por um vetor é um vetor. Então, tudo isso aqui representa vetores. α mais β, então, a soma do escalar com α mais β vezes o vetor u é igual a αu mais βu. Multiplicar pelo número real 1, pelo escalar 1, não altera o vetor. E podemos também associar da seguinte forma. Multiplicação do escalar α pelo vetor βu, é igual a αβ escalar vezes o vetor u, β vezes αu. Então, é comum dizermos α vezes u para significar a multiplicação do escalar α pelo vetor u. Não é uma multiplicação entre vetores. Então, aqui é uma operação que envolve um escalar α, um número real e um vetor u. e o resultado dessa multiplicação, embora a gente fale vezes, com o abuso de notação, o resultado disso é um vetor. tem uma regra de sinal, menos α vezes u. A multiplicação do escalar menos α pelo vetor u é igual ao oposto, é menos o vetor αu. α menos u, multiplicar o escalar α pelo vetor menos u é igual a menos αu, é o oposto do vetor αu. Então, é uma espécie de regra de sinal aqui, envolvendo a multiplicação escalar. Proposição muito importante para a próxima aula, para a discussão da próxima aula, que vai ser sobre vetores linearmente independente e linearmente dependente. É fundamental entender essa proposição. Afirmo o seguinte, dois vetores u e v são paralelos. Então, considere dois vetores u e v paralelos. Isso acontece sem somente c. Existe um escalar não nulo, estou representando aqui pela letra λ, tal que u é igual a λv. e, consequentemente, v é igual a 1 sobre λu. Uma vez que o λ é não nulo, podemos escrever o v dessa forma. Então, u é paralelo a v, é equivalente à existência de um número real λ, tal que u é igual a λv, ou v é igual a 1 sobre λu. Então, aqui está em uma linguagem mais simbólica, u paralelo a v, se somente c existe um λ, tal que u é igual a λv. Geometricamente, podemos representar da seguinte forma. Aqui está o vetor u, uma possibilidade. Aqui está o vetor u, aqui está o vetor v, eles são paralelos. Já que eles são paralelos, essa proposição nos conta que existe um número escalar, um escalar λ, que eu multiplico pelo u e esse λu tem a mesma direção, mas no módulo, no mesmo sentido de v. Por exemplo, fica igual a esse aqui, v é igual a λu. Nesse caso, o λ no desenho expande o u de tamanho, ele fica do mesmo modo de sentido de v. Se são paralelos, eles já têm a mesma direção. Então, o λu pode... O que está dizendo é que se eles já têm a mesma direção, então, existe um λ que transforma esses dois vetores de mesma direção, mesmo módulo e mesmo sentido. Aqui, uma outra situação, o vetor u e o v menorzinho. Então, existe um número λ que deixa, que contrai aqui, segundo esse desenho, o u, de maneira que λu fique igual a v. Então, dois vetores são paralelos, é equivalente, a implicação vale nos dois sentidos, a existência de um escalar λ tal que u é igual a λv. Isso é uma demonstração, é uma proposição, de fato, exige uma demonstração, e essa demonstração está feita rigorosamente em um vídeo anexo a esse. Então, discutimos na aula de hoje o produto de um escalar por um vetor e vimos as suas principais propriedades. Lembrando, o conceito muito importante é que a multiplicação escalar vetor resulta em um vetor, ok? e dois vetores são paralelos, sei somente se existe um número, um escalar, que transforma um igual a esse escalar vezes o outro. Obrigado, até a próxima aula!